Irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de ouvir nos fala de uma forma muito direta sobre a nossa história como católicos. Eu acredito que quanto mais nós conhecemos a nossa história, mais nós nos amamos. Eu moro em um país muito distante daqui, aproximadamente, de voo, deve dar mais ou menos umas 25 horas. Dá 11 mais ou menos até Dubai, lá no Emirados Árabes. E aí depois de Dubai a gente tem que esperar mais ou menos umas 4, 5 horas. E aí depois de Dubai até Hong Kong, que é uma cidade um pouco mais próxima, dá mais ou menos ali umas 11 horas. E aí depois chegando no aeroporto, ali próximo tem o porto, e aí eu pego um barco, mais ou menos uma hora, e aí o barco vai de Hong Kong até Macau. Hoje, lá na China, construíram uma ponte, uma ponte, talvez seja a maior do mundo, é mais ou menos 30 quilômetros. Então tem uma ponte que sai lá de Hong Kong, você olha a água para um lado, para o outro, uma ponte, e aí vai, atravessa a ponte e sai em Macau. Então eu moro muito longe daqui. E muitas vezes lá onde que eu moro as pessoas perguntam, e aí? E a sua família, o seu pai e a sua mãe? E aí muitas vezes eu digo assim, olha, o meu pai e minha mãe são de Cabo Verde. E eles falam, Cabo Verde? Você não parece africano? Eu falo, não, lá no Brasil tem uma cidade, em Minas Gerais, chamada Cabo Verde. E olha, desde quando eu cheguei na China, eu falava sobre Cabo Verde. Alguns vão se recordar do que eu vou dizer agora. Em 2019, nós resolvemos fazer uma peregrinação de tanto eu ouvir as pessoas dizer assim, oh, o Brasil é violento, o Brasil é perigoso, o Brasil, eu nunca vou no Brasil. Não, não, vamos mudar a cabeça desse povo, vamos mostrar a verdade. E muitas vezes, para você mostrar a verdade, não basta apenas palavra, tem que trazer. E aí eu falei, vamos formar um grupo, uma peregrinação para ir para o Brasil. 41 pessoas. Tiveram só um problema de roubo. As 41 pessoas em 16 dias tiveram só um problema de roubo. Sabe onde foi? Em Londres, na Inglaterra, e uma conexão. No Brasil, zero. E aí, aqui no Brasil, foram para São Paulo, Campinas, vieram aqui para Cabo Verde, ficaram nas casas de muitos de vocês. Depois foram para Aparecida, Cachoeira Paulista, Rio de Janeiro e Natal. Quando eu converso com eles, está sendo gravado, eles estão assistindo, ou agora em Macau é 5 da manhã, 5 e 20 da manhã, de segunda-feira, mas muitos vão assistir a gravação depois da missa. E muitas vezes eu pergunto para eles, o que vocês mais gostaram do Brasil? Cristo Redentor? Casa dos meus pais? Canção Nova? O que vocês mais gostaram? Eu não posso mentir, o que eu estou dizendo é verdade. Muitos deles, a maioria dizem, o que nós gostamos, o que nós mais gostamos, o que eu mais gostei do Brasil, foi a cidade chamada Cabo Verde, a família que me acolheu, que eu jamais vou esquecer como que eu fui amado, como que eu fui tão bem tratado naquela casa. Lá, não porque eles são piores, não é uma comparação, mas normalmente não se abre a casa das pessoas. Se vocês um dia forem para a China, o que vai acontecer? Vão levar para um restaurante, vão levar para um shopping, vão levar para um hotel, e aqui vocês levaram, trouxeram para as casas. E eles dizem, e dizem assim, padre, o que eu mais gostei do Brasil foi Cabo Verde. Então, que alegria, começo dessa reflexão, digo isso para vocês. Então, quando eu começo a falar da minha história, não tem como eu falar de Cabo Verde. Por que não tem como? Meu pai e minha mãe nasceram aqui. Os dois nasceram aqui em fazenda, na roça aqui perto. Depois, meu pai foi trabalhar em Campinas, teve um final de semana lá, que teve uma festa aqui em Cabo Verde, um casamento. Saiu lá de Campinas, voltou para o casamento, conheceu minha mãe, e aí eles ficaram trocando cartas por um tempo. Depois, se casaram, e aí meu pai, acho que foi mais forte, puxou minha mãe para Campinas. Os dois foram morar lá, e eu nasci, depois nasceu a minha irmã. Então, Cabo Verde é parte da minha história. E aí, conversando com a minha mãe, perguntava para ela, mãe, mas de onde que são os seus descendentes? E ela descobriu quem é da família Viana, aqui, talvez tenha algumas pessoas. Os descendentes, por parte da minha mãe, são de Portugal, de uma cidade chamada Viana do Castelo. E aí teve a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. E, acabando a jornada, eu tive a graça de ficar mais um pouco em Portugal e com os meus pais conhecer a cidade que os descendentes, os ancestrais, por parte da minha mãe, eles vieram. Então, eu tenho sangue de Cabo Verde. Se eu volto um pouco mais atrás, eu tenho sangue de português. Então, essa é a minha história. Uma pessoa, ela não pode negar a história, talvez até assistindo lá em Macau, que tem uma família muito bem, que hoje é muito bem de vida, financeiramente é muito bem de vida. E aí eles têm um açougue. Lá em Portugal, eles se chamam talho. Tem um açougue. E tem um rapaz lá, deve ter a minha idade, aproximadamente uns 40 anos. Tem uma filha de mais ou menos 20 anos, uma condição financeira boa. E a menina, todo fim de semana, quando eu encontrei com ela, eu ficava pensando, como que vai ser essa menina? Os mais jovens aqui vão entender a minha linguagem. Vai ser como uma patricinha, eu fiquei imaginando. Vai ser que nem uma boneca, não toca, brinco, roupa de marca. E quando eu encontrei essa jovem, dessa família rica, toda suja de sangue, de carne, trabalha no açougue do pai e da mãe, fim de semana. E aí eu encontrei aquele pai e falei, pai, mãe, vocês acertaram no alvo, parabéns. Essa menina precisa saber. Hoje vocês têm uma condição boa, mas vocês não são médicos, vocês não são políticos, vocês não são engenheiros, vocês são açougueiros. E ela precisa saber de onde o pai e a mãe veio. Precisa saber da história do pai e da mãe. E aqui já vem um dos grandes erros de muitos pais. Muitos pais dizem assim, não quero que o meu filho passe por aquilo que eu passei. Tá bom, ele não vai passar, mas muitas vezes ele não vai valorizar. E aqui tem muitos jovens participando. Deixa o padre dizer de uma forma muito direta e muito clara. Jovem, um dos sentimentos mais tristes, um dos sentimentos mais feios que uma pessoa pode ter é ingratidão. Como que a ingratidão fere o coração de Deus. Por isso, pai e mãe, deixa passar dificuldade. Não dê tudo que você tem condição de dar. A maioria das pessoas, elas se estragam mais com aquilo que é dado em excesso do que é aquilo que sobra. Minha família não é pobre, mas eu também não sou rico. Família classe média. Quantas vezes a minha mãe comprava aquele iogurte, vamos fazer propaganda, dá noninho, sabe? E vinha quatro, era assim, dois é seu, dois é da sua irmã. Não põe a mão no terceiro não, porque dois, se eles quisessem, talvez não é tão caro, tinha condição de comprar uns 40 ali, tinha condição de ficar doente de tanto comer. Não, dois é seu, dois é da sua irmã. Então, querido pai, querida irmã, uma das coisas que no mundo de hoje está sendo mais difícil a educação dos filhos. Então, querido pai, querida irmã, querida mãe, eduque na igreja. Às vezes eu ouço o pai dizendo assim, não, não precisa levar na igreja, porque vai fazer bagunça na missa. Não precisa levar na igreja, quando crescer, escolhe. Se não acostuma de criança, quando crescer vai ser muito difícil vir à igreja, muito difícil. Às vezes, eu conheço pessoas que eu falo de Deus, a pessoa vem na igreja, meio quando o padre vem e convidando tudo, mas a pessoa, sabe quando não dá liga, não vem? Por quê? Porque não aprendeu de criança. Querido pai, querida mãe, trago os netos, trago os filhos. Ah, eu não gosto. Não tem problema nenhum. A vida é cheia de coisas que nós não gostamos. A vida é cheia de coisas que nós não gostamos. Qual que é a diferença entre a criança e o adulto? Criança faz aquilo que quer, o adulto faz aquilo que precisa e que é certo. Então, querido pai, querida mãe, eduque os netos, eduque os filhos, contando a história de vocês. Quem é da roça, diga. Papai e a mamãe, vovô e vovó, hoje tem condição. Nós viemos da roça, nós ponhamos café. Essa é a nossa história. Então, essa é a minha história. Minha história é de Cabo Verde, depois desse local lá em Portugal, bem distante daqui. Essa é a história minha, que eu me orgulho, sou muito feliz. E, graças a Deus, Jesus já me chamou pela igreja, já morei nos Estados Unidos, morei nas Filipinas, hoje eu moro na China. E, através da minha vocação, que Deus me chame para onde eu quiser, mas esta é a minha raiz. E nós que somos católicos, qual que é a história do católico? Qual que é a história do católico? Com todo respeito, se você conversar com alguém da Igreja Universal do Reino de Deus, ele vai falar do Edir Macedo, deve contar de uma funerária lá no Rio de Janeiro, onde foi a primeira igreja deles, em 1977. Possivelmente vão falar da Rede Record. Se falar da Assembleia de Deus, possivelmente vão falar de Daniel Berg, que foi o fundador, que em 1910 veio para o Brasil. E nós que somos católicos, qual que é a nossa história? A nossa história começa, ou tem uma das suas páginas mais importantes no Evangelho de hoje. Jesus perguntou a Simão. Simão. Não perguntou a Simão, perguntou aos apóstolos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Não é que Jesus estava curioso. Já estava chegando a hora de Jesus ser morto. Então ele perguntou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Eles dizem que é Jeremias, um grande profeta. E vocês? Pedro levantou e disse, tu és o Cristo. Simão levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, Simão, não foi você que disse isso, foi o meu Pai e o Espírito Santo. Agora eu te digo, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aprendi lá na escola, estudando português. Nós temos professor aqui de matemática. Aprendi lá na escola, estudando português, em uma disciplina chamada análise morfológica. A, artigo, feminino, singular. Minha, pronome, possessivo, singular. Quantas igrejas que Jesus tem? A minha igreja. São quantas? Uma. Uma. Eu posso ser filho de Pedro Álvares Cabral? Não, eu não vim da época dele. A igreja de Jesus tem que vir da época de? Jesus. Existe algo lindo. Algumas pessoas dizem assim, você não tem cara de padre? Às vezes tem gente que acha que ter cara de padre tem que ser careca, gordo, parrigudo e não sei o quê. Aí às vezes a gente está meio sem paciência. Eu falo, então fala onde que vende uma que eu vou lá comprar. Então já resolve isso. Não tem cara de padre. Por que eu me apaixonei tanto pela igreja? Quando eu comecei a estudar, não sei se o Renan teve a oportunidade, se conheceu, existia um grande abade beneditino chamado Dom Estêvão Bittencourt. Ele tinha uma revista chamada Pergunte e Responderemos. Fantástica, fantástica. Pergunte e Responderemos. Dom Estêvão Bittencourt faleceu já faz uns 20 anos. E aí eu li aquilo, li aquilo, li aquilo. Uma vez aconteceu isso com uma mulher chamada Edith Stein. Edith Stein, ela era secretária de Rousseau, Edmund Rousseau, um dos maiores filósofos da época na Alemanha. E aí Edith Stein, ela começou a estudar e chegou uma noite, ela recebeu um livro de uma pessoa que disseram para ela que era muito culta e ela falou, eu vou ler esse livro, livro de Tereza de Jesus, livro da vida. E aí Edith Stein, filósofa, alemã, uma das mais intelectuais da época, secretária de Rousseau, ela começou a ler o livro da vida de Santa Tereza d'Ávila, começou a noite, passou a noite a fio lendo, chegou de manhã, ela fechou o livro e disse assim, eu conheço a verdade, eu conheci a verdade. Largou o trabalho, se tornou carmelita e depois ela foi queimada, foi morta numa câmera de gás e se tornou mártir. Conheceu a verdade. Querido irmão, querida irmã, quanto mais conhecemos a igreja católica, mais nós percebemos a beleza da igreja. E aí o que aconteceu? O padre dizendo sobre o evangelho de hoje que conta a nossa história. Jesus disse, tu és Pedro, sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja. Não precisa guardar todos os nomes que o padre vai dizer agora. Pedro, ele viajou e foi bispo em vários lugares. Qual foi a última cidade que Pedro foi bispo? Começa com R. E é lá na Itália. Roma. Bispo de Roma. Visitem o Vaticano. Quem está entrando assim no Vaticano, no lado direito tem o túmulo de São João Paulo II. Aí você vai indo perto do altar principal, tem um lugar que tem os confessionários, você vai girando, girando. Aí tem as escadas que vão para o subterrâneo. E aí chegando lá no subterrâneo, você encontra onde Pedro foi enterrado. E aí eu emocionei esses dias, quando eu tive a graça de visitar. E do lado do túmulo de Pedro, sabe de quem foi, quem tem o túmulo hoje? Bento XVI. Quando eu olhava, eu falava assim, meu Deus, Pedro, Bento XVI não quis ficar na Basílica Maior, ele quis ficar lá embaixo, está do lado de Pedro, Bento XVI. Então, Pedro foi bispo de Roma, Pedro morreu. Se Pedro morreu, ele precisava ter um sucessor. Presta atenção, muitos já ouviram o padre dizer isso. Presta atenção, presta atenção, concentre agora no que o padre vai dizer. Aqui começa a nossa história. Pedro morreu, precisava ter um sucessor. Quem foi o sucessor dele? Lino. Lino morreu. Anacleto. Anacleto morreu. Clemente. Clemente morreu. Alexandre. Alexandre morreu. Cisto. Eleutério. Higínio. Teles. Fragiteto. Paulo. Sotero. Até nós chegarmos hoje, hein? Isso. Até nós chegarmos hoje, hein? Duzentos e sessenta e seis, uma sucessão ininterrupta, ininterrupta. Teve papas vergonhosos. Teve papas, Alexandre VI, onze filhos. Teve papas que chegaram na força, no momento que, talvez um dos piores papas da igreja, Alexandre VI, os colonizadores chegaram aqui no Brasil, perguntaram para ele, Alexandre VI, estamos vendo gente aqui tudo estranha, o povo nem sabe falar direito, o que a gente faz? Esse homem, mal, não vou falar onde ele está, só Deus sabe, mas não foi um grande papa. Ele falou, Jesus morreu na cruz por mim, por você e também por eles. evangelize, batize e os respeite. Mesmo a igreja tendo filhos pecadores, a igreja, ela vem de Jesus. Por exemplo, o padre já vai encerrando a homilia, vamos dar um exemplo do meu pai. Quer saber quem é o meu pai? Vá no cartório e vê a certidão minha de nascimento. Lá tem o nome do meu pai, eu faço um exame de DNA. Por mais que tenha pecadores na igreja, por mais que tenha pessoas erradas na igreja, existe um dado objetivo que não muda. Jesus falou para Pedro, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ninguém muda mais. Pode vir qualquer pastor, pode vir qualquer pastora, pode vir qualquer pessoa de qualquer religião. Ele falou, foi para Pedro. E sabe o que ele disse? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Nem os péssimos papas conseguiram. Nem a pedofilia de alguns padres, que se forem julgados e de fato fizerem isso, tem que ser preso. Uma vez perguntaram para mim, uma pessoa de um jornal pagão querendo me provocar. E as pedofilias, o que tem que acontecer? Tem que ser julgado. E se for condenado? Tem que pagar. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, eu. Pode ser Lula, Bolsonaro e Ciro. E seja quem for. Está errado? Foi condenado? Acontece o quê? Pode ser o Papa. Preso? Vamos avaliar. Agora, existe muito mais nas escolas. Existe muito mais nas famílias. Por que só fala disso na igreja católica? Por que ninguém vai me entrevistar, eu que moro em um país onde 1% é católico? Por que as pessoas não entrevistam as irmãs que dão a vida e se consomem na África? Por que as pessoas não entrevistam os padres que são santos e consomem por causa de Cristo? Então, às vezes, pegam uma coisa na igreja católica, uma coisa que é errada e colocam lá daquele tamanho. Sabe por que a igreja é tão perseguida? Porque só a igreja tem coragem de tocar em algumas feridas. Alguns talvez me conhecem, talvez da internet. O padre faz algumas novenas na internet. E aí, um dia, eu falava sobre o aborto. E uma pessoa, padre do céu, não usa essa palavra. Vão te tirar do YouTube. Você não vai receber monetização. Você vai complicar a sua vida. Você não pode usar essa palavra. Falei, posso. Posso usar. Não vou mudar. Então, eu vou chamar de assassinato de crianças de forma injusta no ventre da mãe. É isso. Então, a igreja católica, ela tem coragem de tocar em alguns pontos que é contra essa agenda secular que nós encontramos no mundo. Existem um tipo de casamento. Nós não queremos condenar e mandar ninguém para o inferno, mas existem alguns comportamentos que não são da vontade de Deus, que não são naturais. Existem algumas atitudes, como o aborto não é natural. Deixa o padre dizer só mais um pouco. No confessionário, às vezes pode ser que tenha alguma jovem que já viveu essa situação. Às vezes é artista de televisão. Você é dona do seu corpo. Faça o que você quiser. Você é livre. Não estou julgando ninguém, mas vocês não imaginam como que uma pessoa que já fez isso sofre de consciência para o resto da vida. Vem conversar, o padre põe a mão na cabeça, reza, chora, abraça. Padre, estou me sentindo bem. Daqui uma semana volta de novo, e volta de novo, e volta de novo, e volta de novo. Por quê? Porque é contra a natureza da mulher. A mãe, ela dá a vida. Ela não mata. E aí, a igreja mexe nessa ferida. E aí, é por isso que querem pegar as coisas da igreja. Mas, aqui, o padre encerra a homilia dizendo, o evangelho de hoje diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aqui, em Cabo Verde, já teve pessoas que eram do nosso meio. Foram para outras igrejas. Morre de vontade de voltar para a igreja católica. Só não volta porque tem vergonha de perceber o erro que cometeu. Sabe por quê? Porque vocês não estão na igreja por causa do padre. Vocês estão por causa de Jesus Cristo. Estão por causa da Eucaristia. Como que uma pessoa pode dizer que ama Jesus Cristo e não ama Nossa Senhora? Gente, explica. Como que uma pessoa pode amar Jesus Cristo e não amar a mãe dele? Que lógica que tem isso? Como que alguém ama? Alguém me elogia. Padre, te amo. O Senhor é bom. Que bom. O Senhor está aqui. Mas, manda a sua mãe embora daqui. Que isso? Vai embora você. Imagina. Como que alguém pode não amar Nossa Senhora? Como que alguém pode não amar a Eucaristia? Os dois maiores tesouros que Jesus deixou. A Eucaristia. Nossa Senhora. E a intercessão do Santo. Sabe o que eles fizeram com tudo isso? Chutaram fora. Fica um vazio no coração e na alma. E aí fica com vergonha de voltar. Então, para você não ter vergonha de voltar, o padre te dá uma solução. Não? Não vai. Mas você não precisa ter vergonha de voltar. Não vai. A sua igreja é a católica, apostólica, romana. A única igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Padre, está falando mal das outras. Não, estou falando bem da nossa. Precisa ter alguém para lavar a alma dos católicos. Precisa ter alguém para falar aquilo que nós acreditamos. Podem ter vários. Eu quero falar. Eu não fiquei celibatário para viver na igreja como se estivesse vivendo em uma ONG, uma instituição social. Não. A igreja é o corpo místico de Cristo. Querido irmão, querida irmã, ame a igreja, ame ser católico, com chuva ou sem chuva, missa. Por quê? Porque não existe nada mais lindo do que a nossa fé. Renan, quando você for ordenado, pregue a doutrina da igreja. O povo, o povo tem um faro de verdade. Há dez anos atrás, a experiência que eu fiz agora, há dez anos atrás, o que que acontecia? Não encontrava uma paróquia boa, não encontrava uma boa acolhida, ou uma homilia, e eu não gostava, o que que acontecia? Virava protestante. Hoje, sabe o que está acontecendo? Eles procuram outra paróquia. Não vai brigar com o padre, vai numa paróquia melhor, vai em outra. Então, Renan, você é um homem de Deus. Você tem tudo para ser um bom padre. Eu digo e estou dizendo na frente de todas as pessoas. Então, pregue o evangelho. Pregue a doutrina da igreja, a doutrina de sempre. Papa Bento XVI, ele tinha uma frase belíssima, ele dizia para os bíspos, e eu digo para você como padre e para mim também. Para uma pessoa ser padre, tem que ter a coragem de ser impopular. Existem alguns pontos que é bem impopular. Não tenha medo não, porque o povo quer, está sedento e tem o direito da verdade. Querido irmão, querida irmã, reze pelos padres. Rezemos pelo sucessor de Pedro, hoje o nosso Papa, Papa Francisco. Rezemos pelo nosso bispo, rezemos por toda a igreja. Se algum dia alguém perguntar da sua história, diga, meu pai e minha mãe é esse, mas a página mais bela da minha história é, fui batizado, vivo e morrerei, na única igreja fundada por Jesus. Igreja católica, apostólica, romana. É isso. Em silêncio, façamos nossa oração. Em silêncio, peçamos ao Senhor que essas palavras caiam na nossa alma, no nosso coração, que nos traga esperança, alegria e força para amarmos, conhecermos e defendermos a nossa fé. Que você diga a você mesmo, obrigado Jesus, porque o Senhor, Deus Filho, se fez gente, fundou uma igreja. E desde o batismo sou membro desta igreja. Me ajude Jesus a jamais negar a minha fé. Me ajude Jesus a ser fiel, perseverante até o fim. Me ajude a amar a todos, aqueles que o Senhor me confiou e até aqueles que são mais difíceis. Me ajude a amar a todos. 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 Abertura